E olha só, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu manter por unanimidade a condenação dos acusados de matar e mandar matar o radialista Valério Luiz, um crime que aconteceu em 2012. O Douglas Fernandes está aqui ao vivo e tem mais detalhes. O Douglas, esse caso já teve muitas idas e vindas, né? O júri foi marcado várias vezes, desmarcado outras e eles estão em liberdade. O que significa essa decisão da Justiça agora? Eles finalmente vão ficar presos ou não? Boa noite pra você. Boa noite, Magno. Boa noite pro pessoal de casa. Olha, mesmo com essa decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Maurício Sampaio e os outros três réus que foram condenados no caso do Valério Luiz podem recorrer em liberdade desta decisão. Mas foi uma decisão unânime que aconteceu hoje pela manutenção da condenação de Maurício Sampaio, como você disse, né? Apontado aí como mandante do assassinato do radialista Valério Luiz. Foi unânime a decisão. E além da condenação de Sampaio, o Magno, a corte decidiu também pela manutenção das condenações do Marcos Vinícius, que era chamado de açougueiro na época, Urbano de Carvalho Malta e o Ademar Figueiredo. No caso do Ademar, o tribunal também decidiu que ele perca o cargo de policial militar do Estado de Goiás. Na semana passada, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Daniela Teixeira, revisou uma própria decisão dela e negou o habeas corpus que ela teria dado a Maurício Sampaio, que foi condenado como mandante do crime. Além dele, os outros três réus também condenados em novembro de 2022, a 16 anos de prisão pela morte do radialista. Mas ela voltou atrás e disse que esse júri estava mantido. Agora, Maurício Sampaio e os outros réus do caso podem recorrer em liberdade. Magno... Eles foram julgados agora em segunda instância que corresponde ao Tribunal de Justiça aqui de Goiás. Esse caso agora, se a defesa recorrer, vai para o STJ? Para onde vai isso? Em Brasília? Olha, eles podem recorrer, inclusive, ao STJ em Brasília novamente, né? Vem toda aquela artimanha novamente da defesa na tentativa aí de deixar Maurício Sampaio e também os outros réus do caso em liberdade, até que tudo seja apurado e seja também analisado pela Justiça. Obrigado, Douglas. Boa noite para você. Obrigado pela participação.